Ei Badega, quatro e meia da manhã, já estamos aqui pegados Em busca do suco da mimosa, o caminhão está esquentando Estão esquentando no motor para a gente acelerar Deus abençoa o dia de vocês O início de semana, hoje é segunda-feira né Deus abençoa todos vocês aí, inscritos no canal Positiva Vamos acelerar Vá acompanhar nós, quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dê like Vamos que vamos Quem não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dê like Positiva Vamos que vamos O suco da mimosa Vamos com Deus, Nossa Senhora Jesus Cristo Nos acompanha Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que Deus Nos livre de todo mal Em nome de Jesus Cristo Amém Que está na pegada do leite é nós, viu Badega Passando aqui no Anel rodoviário de Vitória da Conquista Conquista ainda dorme, viu Só o Badega e outros que acordam cedo já está na atividade A Rio Bahia já vai dar lado, é como sempre Estamos aqui diretamente apontado A região de Barra do Chosse, Barra Nova Em busca do suco da mimosa Estamos aqui correndo de joelho dobrado Com os vidros fechados Para não desmanchar o que tinha água Hoje É Vamos que vamos E abençoar a todos Ê Badega, ontem foi domingo Lá no cemitério Visitar meu pai Túmulo de meu pai, né Não é fácil não, Badega Não é fácil não Só a misericórdia de Deus Para nos sustentar Porque Não é fácil Não é fácil Perdeu, gente querido Mas nós estamos aqui em nossa missão Meu pai falava e eu sempre falo Se não puder fazer o bem para a pessoa Prejudicar também não Porque Nossa vida é lá com Deus Vamos viver bem aqui Para Morrer bem E conseguirmos o passaporte da vida eterna Jesus está voltando O sinal está aí Sempre eu friso Sempre eu friso e falo isso Porque É a única certeza que a gente tem nessa vida Que todos nós vamos embora Vamos partir E que Jesus vai voltar Então vamos pegar com Deus Voltar para Deus, Badega Olha a conquista aí Dormindo As luzes aí A linda e bela conquista Dormindo Daqui a pouco Começa O texto aqui No rádio Eu acompanho o texto Toda dia de cedo E logo mais Tem a missa também no rádio aqui Minha canção nova Deus é bom Deus é bom Badega Deus é bom o tempo todo Todo o tempo Deus é bom Na Bíblia nos fala Que no fim dos tempos O homem será arrogante O homem será soberbo Será ingrato Será mais amante do mundo Que é de Deus E a gente está vendo os sinais aí E como estamos vendo É tanta bobagem desse mundo É tanta novidade Que está aparecendo nesse mundo Que a gente fica escandalizado Mas é tudo cumprimento da palavra Tudo permissão de Deus É tudo permissão de Deus Vamos perseverar na fé Em Cristo Jesus Porque Nosso galardão é no céu As famílias Hoje em dia estão Algumas Algumas Não todas Estão destruídas Nós que somos Uma família católica Nós reunimos Para rezar Para comentar Para sair da Bíblia Né Eu sei também Que tem muitas pessoas Evangelica De fé E de oração E ainda O mundo ainda Está sendo sustentado No vadega Porque lá fala Na Bíblia Que no fim dos tempos Deus Abreverá Abreverará Os dias Mas o que está sendo sustentado Ainda é muita pessoa De fé De oração Ainda que está Colocando o joelho Dobrando o joelho No chão E clamando a Deus Com misericórdia Da humanidade Porque o mundo Já não maligno A nossa esperança É em Cristo Olha o dia nascendo Que coisa bonita Está a perfeição Está a perfeição Passar aqui Para beber Um cafezinho De Robertinho Mas Robertinho Está fechado ainda A Badega E quem está vendendo A fogueira É ele Olha o tanto de fogueira Que tem aí Está fechado ainda Lá na frente Da Barra do Chor Olha que coisa linda A noite entregando Para o dia aí Trabalho Que a noite Está terminando Agora começa O trabalho do dia Para a gente ver Deus Nessas coisas Na natureza Nesses Nesses detalhes E aqui Badega É o presídio De Vitória Na Conquista Penitenciária De Vitória Na Conquista É Badega A pessoa tem que fazer De tudo Para não entrar aí Viu Num lugar desse Porque Só a misericórdia De Deus O bem maior Depois da vida É a liberdade Viu A pessoa não tem Liberdade É É duro Seis horas Badega Hora do texto Todo dia Acompanho o texto aqui Pelo rádio aqui Pela canção nova Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Todo céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu Davi de Maria Padeceu Sob pontos pilatos Foi crucificado E morto Sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde Ai vim julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito As suas vozes Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orgai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Vou terminar de rezar Meu texto aqui em Badega O resto do dia de manhã Aqui no caminhão Fique com Deus Aí Badega Muitas pessoas Que não são católicas Vai falar Ah eles são adoradores De imagem Certo Eles Adoram falsos deuses Se a pessoa tivesse Mais um entendimento Um pouco de entendimento Da riqueza da igreja católica Né Hoje A maioria das pessoas Que tem a Bíblia na mão É por conta da igreja católica Primeiro Primeiro Veio A palavra Que foi Oralmente falada Por Jesus E pelos apóstolos Né Depois veio a Igreja católica E no conselho E no conselho Quando Moisés A igreja A igreja A bíblia A igreja Poderia ter tirado Essa parte Mas é entendido Mas é entendido Que As imagens que isso fala Era de Dos deuses pagãos Daquela época Aí Badega A gente tem que ter Mais um entendimento Para a gente não julgar Igreja católica Igreja católica Hoje graças a Deus Nós somos cristãos Por conta da igreja católica Né Graças a Deus O meu O meu Jesus Morreu na cruz Ressuscitou Ele falou Para Pedro Pedro Tu és rocha E sobre tu Edificarei Minha igreja Então nós temos Pedro como nosso Primeiro papa Quem fundou Nossa igreja Morreu na cruz E ressuscitou Agora Quem fez Outras igrejas Aí Nem ressuscitou Nem morreu E nem ressuscitou Positiva Por que Badega Se Imagem Do jeito que fala Quem faz imagem É pecado Então A pessoa não pode nem Olhar uma imagem No celular Minha imagem aqui Outra imagem No celular Que é pecado Não pode fazer Uma boneca Para dar aos filhos Um boneco Para dar aos filhos Que é imagem Que é escultura Boneco, escultura Não é por aí não A gente tem que abrir Mais a mente A gente tem que estudar mais Ver os dogmas Da igreja católica Que é muito rico Muito sábio E várias pessoas Estavam voltando Para a igreja católica Viu Várias pessoas Tinha desviado Tinha ido Para outras religiões Então voltou Para a igreja católica Olha o solzão Como é que vai Aqui Badega Solzão Hoje deu as caras Olha o cara Lambido Aí Olha Com a boca cheia Está comendo Bom dia Bom dia Bom dia meus amigos Fiquei Olha o cara Esse é forte Então que Deus abençoe Nosso dia E o dia Dos Badega Vem as vacas Vem as vacas Badega Tudo com o ubre cheio Tudo carregado de leite Aí está vindo para ser ordenhada Olha o tanto de vaca Gelado Porque É lei Só transportar leite gelado Já coletei o leite de hoje E isso aí está Está indo para a ordem E aí E aí Lucas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Chegando em conquista, Badega Depois da viajada Tem que ir na oficina lá trocar um retentor de roda Que tá vazando, né Eu olhei ali agora, começou a merejar um óleo Aí vamos tá levando lá Pra trocar A manutenção do carro tem que tá em cima em dia, né Badega Porque a ferramenta aí Diária, né A gente trabalha todo dia E tem que ir lá em cima Não pode deixar cair, né Olá, Badega Não sei se vocês estão vendo Melô de olho ali Quando isso acontece é um retentor De roda De vaso Levar hoje pra tá arrumando Graças a Deus, Badega Mais uma carrada Sendo concluída Estamos chegando no laticínio Descarregar pra mexer nessa roda, né Trocar Esse retentor aí De roda E aproveitar e trocar as lonas de freio Graças a Deus, Badega Já descarregamos Vamos aqui agora Mexer nessa roda Vamos ali na oficina A linda e bela vitória da conquista Pra quem mora fora e quer matar a saudade de conquista Aqui é a integração O famoso Rio Bahia Conquista de uns anos pra cá Tá crescendo, viu, Badega De uns De uns 20 anos pra cá A cidade tá crescendo demais Isso é bom, né Que gera emprego Ó o barzinho de Alex aí Um abraço, Alex Alex ainda tá Tá dormindo O quarto tá fechado Postinho novo ali, Badega Posto e farmácia É o que tem, viu Acredito que é em todas as cidades Posto e farmácia Muita casa de peça aqui, Badega Movimentado aqui, viu A oficina é essa aqui que nós vamos A oficina de Tubaína Oi, Badega, já tô aqui, ó Oi, Tim, dá aí um alô aí pra turma Oi, Timai aí, ó Bom dia Namorador é aí, viu Tubaína, velho Nós já estamos mexendo aqui Um, dois, três, três, três E aí, Badega, graças a Deus Terminamos aqui Trocamos o retentor Olha como é que tava Trocamos o retentor O Timai tá dando um regular de freio ali E aí, tu vai dar um alô aí pros Badega Olha Aí é Tubaína, né O homem aqui do Tubaína Brasil E aí, Tim Dá a roça aí, ó Aqui já tudo resolvido Pra amanhã O chicote estralar, né Pra nós pegar mais leite Já estamos por cá, Badega No Flor de Maria Acabamos de chegar Agora vai dar quatro horas da tarde A hora que eu vou almoçar Mas já resolvi tudo Né Troquei o retentor Que tava vazando Revisei a roda, né Troquei lona de freio Que tava prisando O rolamento tá tudo beleza Precisava fazer Foi feito Aí Vou almoçar Antes de Encerrar esse vídeo Vou mostrar pra vocês Uma gata aqui Uma gata aqui Muito bonita no sítio Vou mostrar pra vocês Ali uma gata Muito bonita Ali tem um cachorro Tá, Spike Vou mostrar uma gata Olha ela aí, ó Tá no joguinho E aí, Joyce Almoçou? Vou almoçar agora Já esquentei lá Tô aqui Passando tempo Joyce gosta desse joguinho aqui, ó, Badega Dominó Tá viciado nesse joguinho aqui no Dominó Graças a Deus Já arrumei o carro lá Ficou tudo beleza Ai Graças a Deus O almoço eu esquentei, tá? Badega Foi o vídeo de hoje Fico com Deus Até o próximo vídeo Vou ali almoçar, né Quase jantando Que vai dar quatro horas Positiva Fico com Deus E com os anjos Fico com Deus Fico com Deus Fico com Deus Fico com Deus Fico com Deus